Salve, pessoal! Aqui é o Ferres. Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Pra quem acompanha esse canal, sabe que a gente fala de muitos assuntos diversos, né? Literatura, quadrinhos, política também. E hoje eu vou fazer um unboxing pra vocês especial. Beleza? É nóis! Então, rapa, adivinha o que chegou? Uma caixa inteirinha, inteirinha, dos lançamentos da editora Mino, tá ligado? Todo mundo sabe que eu sou parceiro da Janaína, gosto muito do Pedro Cubiaco. O pessoal da Mino é de maior qualidade possível, certo? Os quadrinhos deles são pesados demais, né, rapa? Então é o seguinte, eu vou abrir essa caixa aqui, que chegou pra mim, beleza? Também veio junto com essa caixa um pacote inteiro de camarão, mano. Eu acho que aí já é a caixinha, tá ligado? Bom, fala do Gibi, mas te dá uma caixinha aí, que é os camarão. Então eu tô recebendo em comida e em pleno regime. Mas camarão é saudável e obrigado, Janaína, pelos camarão, beleza? Ó, olha isso aqui, já veio um desenho do Pedro aqui, ó, certo? Para o mestre Ferrez. Então, brigadão. Eu tinha mandado aqui, ó, um abraço do Ferrez e tinha mandado um café. Uma xícara de café, porque a última vez que eu fui na editora Mino, o Pedro fez vários cafés pra gente ficar tomando lá. Assim como acontece quando eu vou no Ivan e o Yuri faz uns cafés da hora, o Pedro também é o nosso cara do café, beleza? Vou mostrar aqui o que chegou de novidade, né, mano? Alguns eu já tava colecionando, então eu vou completar a coleção, e outros eu vou começar agora, tá ligado? Os são quadrinhos únicos, né? Gato Elfo Apaixonado. Olha que legal, rapa. Gato Elfo Apaixonado. Não sei do que se trata. Eu vou ler. O nome do cara é James Korchalka. Ó, não sei ainda. Tô curiosíssimo pra ver. Eu adoro esse tipo de traço aqui, mais underground. E a Mino sempre publica, acredita nos caras, nas Minas, que mantém um traço bem diferente. Box Brown Tetris. Olha só. O mestre da narrativa Box Brown nos dá os detalhes de um dos pontos mais intrigantes dos games. Tá ligado? Aqui quem assinou foi o Nerdist que falou isso. Então, olha isso. Interessante. Esse aqui é sobre o Tetris, hein, mano? Também tô curioso pra ver. Agora, esse aqui eu já acompanho um pouquinho a gangue da margem esquerda, esse volume do Jason. Olha só, o traço do Jason. O Jason, a única coisa que dá raiva, rapa, é que dá vontade de continuar, mano. Tá ligado? Você fala, mano, eu queria ter outro volume logo na mão. Então, essa série aqui, a Editora Mino já tá publicando há algum tempo. Aconselho vocês a procurarem, porque realmente é muito legal. E nessa história aqui, os trabalhadores quadrinistas Ernest Hemingway, o Scott Fitzgerald, certo? Ou Fitzgerald, como muita gente fala. A Ezra Pound e o James Joyce passam seus dias obstinadamente, arte finalizando quadro após quadro em suas grandes pranchetas brancas. Ou seja, o cara pegou aqui escritores e escritoras monstros e transformou em quadrinistas, né, mano? Então, muito interessante, beleza? Essa série aqui, rapa, que eu vou mostrar agora, tem uma particularidade comigo. Acho que é por isso que a Janaína, inclusive, me mandou esses quadrinhos, porque eu comentei com ela, né, que ela não faz muito tempo, acho que por questão de um ou dois anos aí, ou dois anos e pouco, na verdade, eu tava numa livraria e vi essa coleção aqui, eu não pude comprar o preço, é o preço dos quadrinhos nacionais, tá ligado, né, rapa? E tava aí, cento e poucos reais, eu não pude comprar, tá ligado? Aí eu até comentei com a Janaína que depois que eu conheci ela, falei, mano, eu nunca imaginaria conhecer você, nunca imaginaria que eu tenha uma editora de quadrinhos e que eu poderia produzir quadrinhos assim também, tá ligado? Com essa qualidade capa dura e tal. E aí, depois de algum tempo, eu pude comprar essa série lá, comecei a colecionar ela, então agora a Janaína me mandou a continuação dessa série que, cara, eu acho o projeto gráfico fantástico, eu acho isso aqui bonito demais, fica bonito demais na estante. Então eu já tenho dois volumes, né, que tem histórias clássicas aí do Jack Kirby, cara, de um monte de gente. Esse aqui tem o Alex Todd, o Bob Kane, certo? Tem a doido Batman, difícil você ver uma história do Bob Kane separada, né? O Dick Ires, Steve Dico, Steve Dico também tem uma história de vida, mano, muito louca, Bob Power, Jack Cole, Joey Colbert e o Jack Kirby também, né? O Jack Cole e o Joey Colbert é mais conhecido, assim como o Jack Kirby. Então é uma coleção de histórias clássicas aqui, muito, muito, muito curtas às vezes, tá ligado? Mas que te dá um tempero, mano, pra você acompanhar os caras. É muito bom, mano. Essa coleção aqui da Mino é uma coleção que, tipo, devia ter o nome de Premium, tá ligado? Esses bagulhos de Premium e tal. Esse volume aqui, ó, eu já tenho, certo? Comprei, tá ligado? Porque tem aqui atrás o Quintanilha falando, o Chico, a Raquel Moritz, tá ligado? Então é um volume muito interessante do Alcimar Frazão. O Alcimar Frazão, cara, é um desenhista que, assim, é um dos mais talentosos do Brasil, né? É um cara incrível, assim, certo? O Lourenço várias vezes falou, mano, esse cara aí é o cara que, se um dia eu fosse pedir pra desenhar uma história que eu escreveria, o Alcimar Frazão era o cara, entendeu? Aqui tem uns pontos muito interessantes, tem um cara que ele pira, ele começa a pendurar as pessoas, comparar com animais, tá? O nosso negócio é pesado, rapa. Agora essa série que eu vou pegar aqui da caixa é uma série clássica da Mino já, fez o maior sucesso, tá ligado? Ainda continua fazendo o maior sucesso. A Gideon Falls, a gente tava esperando os outros volumes, é uma série muito intrigante aí do Jeff Lemire, Andréa Sorrentino e do David Stewart, beleza? Esse aqui é o volume 5, Mundos Perversos. Olha esse aqui, rapa. Gideon Falls, eu acho que é a aposta da Mino, assim, mais longeva, tá ligado? De quadrinhos mesmo, eu acho que é a aposta mais longeva. é uma história interessantíssima. Rapaz, caixa abrindo caixa e trama abrindo trama, vale muito a pena. Ela também mandou o volume 4, eu não tinha, ó, O Pentoculus, a impregnada de uma ripilante sensação de ansiedade. Realmente, aqui o Lemire foi longe, hein? Eu tenho a sensação se o Jeff Lemire produzisse menos, ele ia produzir coisas que nem essa aqui, né? Tá ligado? Muito mais grandiosas. Na vez, né, mano, o cara também tem que produz muito, e acaba, sei lá, pode ser impressão minha, né? Volume 6, O Fim. Olha, agora eu completei a coleção, hein? Agora tá pesado, hein? E agora, pra terminar, o Apanhadores de Sapos, também do Lemire. Deve ser mais uma puta história interessante do Lemire. Lemire é um cara que vale a pena ter tudo dele, né, mano? É que eu acho, às vezes, algumas tramas podiam continuar mais, né? E o universo dele é muito amplo, mano. Esse cara aqui é uma Marvel inteira, mano. É um cara só que é uma Marvel, uma DC inteira. A DC não é tanto que a DC tem os multiversos, pelo amor de Deus. Embora a Marvel agora copiou até isso, né? Ô, Marvel, que copia as coisas. Mas não vamos entrar em polêmica no final do vídeo, rapa. Ó, Editor Amino, brigadão pelo presente, fiz um boxe aí, tá bom? E espero que vocês tenham gostado e vão seguir aí a página da Editor Amino, assim como vocês seguem a página da Comic Zone, né? A gente acabou de sair fresquinho, fresquinho, tá saindo o quadrinho fresquinho, mano, tá ligado? Sempre a gente tá lançando alguma coisinha pesada, ó o quadrinho que nós estamos lançando, ó, o Kaique vai pôr a foto, E pra você que gostou também, procura os quadrinhos da Comic Zone também na minha editora junto com o Thiago, certo? Acabou de sair, ó, Contos Ordinários, rapaz, isso aqui tá fazendo um barulho muito, muito, muito bom, cara. Valeu muito a pena publicar esse quadrinho, cara, esse quadrinho é muito legal, certo? E um tal Daneri do Trilho e do Breccia, beleza? A gente lançou várias coisas lá do Trilho e do Breccia também, então vale muito a pena. Olha essa capa aqui, mano, quando eu tirei essa capa do plástico, eu nem acreditei, mano, que tinha, a gente aprovou as provas e tudo, mas as provas não tem, né, mano, o impacto que tem quando a gente vê isso, beleza? Então segue aí as editoras nacionais, tá ligado? Tanto a Comic Zone como a Mino, com um monte de editora bacana que tá surgindo aí, e a nós, rapaz, se inscreve no canal, compartilha o vídeo se você puder e fortalece na campanha do Apoia-se aí que a gente usa pra todas as nossas ações, tá bom? Tamo junto!